Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês um material novo, a Pentel Pocket Brush. Ele vem assim nessa embalagem e é uma caneta com a ponta pincel recarregável. Vou aqui abrir para vocês, acabei de comprar. Ela vem com dois refis, dois refis semelhantes ao da Paralel Pen da Piloto. E dois refis, você pode recarregar também. Minha Paralel, eu recarrego e aqui é semelhante. Essa coisinha, quando você conecta na caneta, ela dobra, aí abre. Isso aqui abre, aí quando secar, você pode inserir tinta, normalmente. Aqui, a caneta com design bem bonito, está vendo? Bem elegante. Tem um símbolo japonês, chinês, não sei. Aqui. Não sei se focou. E, ai, que linda. Aqui é a pontinha dela. Aqui, ó. Para recarregar, você vai abrir. Está vendo? Pronto. Eu vou inserir aqui. O negócio que eu falei é isso aqui. É quando você conecta isso, isso aqui abre. Quando você conecta. Vamos lá. Hora da verdade. Ai, Jesus. Tu é com medo. Que barra. Vamos esperar. Porque na outra, ela é aqui. Entendeu? Que abre esse coisinha. Na paralelo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu já ia fazendo besteira aqui. Pronto. O que eu falei é isso aqui, ó. É a pilota. Vai aqui o refio. Deixa eu pegar um aqui. Pronto. Vou pegar isso aqui. Está vendo que tem uma bolinha lá dentro? Pronto. Quando você conecta essa bolinha, dobra assim. E ela abre. Só que não é o caso dessa aqui. Essa aqui, a carga é tipo caneta tinteiro. É ao contrário. Está vendo? Até tem uma seta indicando aqui e eu não vi. Vamos lá. Conectar. E... Pronto. Conectei. Bem firme. Gira. E agora vamos testar. Faz assim para a tinta descer. Aham. Primeiro uso, gente. Aí... Vamos com calma. Deixa eu fazer assim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ao vivo e a cores. Ela funciona. Como é o primeiro uso. Aí realmente demora um pouco para a tinta descer. E aí... E aí... Eu já estou vendo aqui um pontinho preto. O pincel, eu acho. Olha aí. Ah, estou vendo assim. Aqui, ó. Olha lá. Está começando a sair. Fazer mais. Deixar bem lúmido. Aqui. Traçando, aí a tinta vai saindo. Lógico que como ela está saindo agora, aí o traço fica assim, entendeu? Já está escuracendo, está vendo? Escrever alguma coisa. Passar um traço fino. Um traço mais largo, mais largo. Completamente largo. Já gostei. Vamos lá. Quanto custa? Então, o preço dessa pentel é meio salgadinha. Mas vale muito a pena porque a caneta é recarregável. Ela custou R$ 60,00. R$ 60,00. Vem dois refis. Um vocês viram que eu já coloquei. Tem esse outro aqui. E é possível sim recarregar ela sem ser comprando esses refis. Vende isso. Mas, você quando tira, você pode, ou com uma seringa, até mesmo, talvez, pingando, dê certo. Colocar nanquim dentro. Então, aí, como eu falei, custa R$ 60,00. E isso depende do... Da região, entendeu? Na realidade, foi R$ 55,00. Eu arredondei pra R$ 60,00. Porque é nessa faixa de preços. Muito legal. Eu já tenho duas Water Brush. Agora, essa brush da pentel eu tava querendo muito. Quando eu vi os desenhos da Reikala. Reikala. Não sei pronunciar, mas são lindos. Sigam no Instagram que vocês vão ver. E é isso. Aqui, mais um vídeo. Foi um unboxing dessa pentel aqui. Testando e recarregando. Se vocês gostaram, clique em gostei. Agradeço muito a interação que eu estou tendo no canal. Mesmo com poucos vídeos. Mas, eu tô tendo uma boa visualização. Fico muito grata. E vou continuar postando vídeos aqui pra vocês. Obrigada. E um joinha.